Vaqueiro de Jesus Montado no cavalo, é um grande cavaleiro Trocou seu cavalo, pelo André Zeta O seu nome é França, Jesus contigo está Primeiramente Deus, é no Cristo te lembrar Vaqueiro de Jesus, Vaqueiro de Jesus Ele anda no caminho, na verdade e na luz Vaqueiro de Jesus, Vaqueiro de Jesus Ele anda no caminho, na verdade e na luz Todo dia de manhã, o Vaqueiro tá orando Agradecendo a Deus, o dia que tá chegando Ele não é renúncio, para o sinalhar Agradecendo a Deus, que tá em primeiro lugar Onde Ele passa, o salve, o céu e o céu Abençoa a família, os amiguinhos, irmão Deus é meu amigo, Jesus contigo está Os moradores da cretiva, eu aqui pra te lembrar Vaqueiro de Jesus, Vaqueiro de Jesus Ele anda no caminho, na verdade e na luz Vaqueiro de Jesus